Filodendro Crassnervium. Bom, o nome é estranho, mas é uma planta que não é estranha, uma planta maravilhosa, difícil de ser encontrada, esse Filodendro Crassnervium. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, esse vídeo é mais assim, só para falar algumas detalhes, mostrar para vocês em vídeo como que é a morfologia dessa planta, como que essa planta, ela fica bonita num vaso, assim, para ser colocada em ambientes internos, porque uma planta, em geral, os Filodendros, eles gostam de luz indireta e esse aqui não fica para trás, não, ele também gosta de luz indireta, ele gosta de uma meia sombra e também um solo úmido, tá? Então, o substrato para esse Filodendro Crassnervium tem que ser um substrato poroso, tá? Com bastante pedaço, pedaços bem pedaçudos, pedaço de carvão, de madeira, de pinos, para que seja bem drenado, porque ele não gosta de substrato encharcado, mas ele gosta de umidade. Também gosta de ser adubado, eu faço, eu percebi isso porque eu achei que ele estava demorando muito para colocar uma folha nova e depois que eu comecei a adubar com adubo líquido mesmo, 10, 10, 10, um pouquinho só na água, uma vez por semana, ele rapidinho colocou essa folha nova. É uma planta que não precisa de muitos cuidados, olha só o detalhe dessa folha, não sei se o vídeo está conseguindo passar para vocês, tem uma espécie de nervo aqui passando, ó, tá vendo? É uma folha verde escuro, uma folha longilínea, bem comprida, muito bonito, é uma planta aqui, ó, muito decorativa, aqui eu acho que dá para perceber bem, essa linha aqui é uma linha como se fosse um nervo mesmo. Isso aqui é a parte de trás da folha, a parte posterior da folha. E é isso, hoje o vídeo é sobre esse philodendro maravilhoso, que é uma espécie, uma planta super difícil de ser achada e uma planta maravilhosa para decoração de ambientes internos. É um vídeo curto, rápido, só mesmo para classificação e demonstração desse philodendro. Um beijo a todos e até o próximo vídeo!